Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma live aí da Central do Técnico. Boa noite, Fê. Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos configurando aí o áudio, ajustando. E aí, pessoal, tá ouvindo bem? Tá conseguindo enxergar a imagem que tá bacana aí pra todo mundo? Dá um ok aí pra gente se o áudio estiver bom aí também. Dá uma palavrinha aí, Fê. Bom, dá pra escutar? Eu tô falando pelo microfone, Daniel. Acho que dá pra escutar, né? Acho que dá. Se alguém não estiver escutando, estiver baixo, vocês dão um alô aí pra gente, hein? Pessoal? Pessoal, pode falar. Lembrando, até aproveitando... É, pessoal, lembrou ainda, não conversa antes. Tá. Bom, então, Rony, eu aviso pra quem tá agora no início da live. Pra quem ainda não se inscreveu no canal, como é de praxe. Pra gente falar pro galera, se inscrever no canal, que aí vocês vão ter aí, de primeira mão, as novidades aí que a gente tem colocado aí no nosso canal, tá bom? Tô chamando aí o pessoal pra assistir a live já no Face também. Então, ativa o sininho, que aí, assim que a gente colocar um vídeo, ou que a gente entrar em live, chega a notificação já pra vocês. Aí, ó, como é de costume? Tiago Soares, o Hélio, sempre todo mundo presente aí. Boa noite, pessoal. Galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre o multímetro. E explicar algumas diferenças aí, né, entre os multímetros e algumas funções dele. Tá bom? Aí, a maioria aí acaba sendo bem desplicente com essa ferramenta, que é muito importante pra gente durante o dia a dia. Acaba, às vezes, executando trabalhos sem realmente ter certeza que aquele trabalho vai resolver o problema dela, né? Pra quem não sabe aí, quer ver, ó, eu só contando uma historinha aí, agora no comecinho, né? Eu tô trabalhando numa loja no Shopping Oriental de volta, né, durante o dia, e eu tenho lá três técnicos trabalhando junto comigo. A única coisa que eu vejo eles usarem é o teste de BIP, quando a parede tá em corpo. Eles subestimam muito a ferramenta por ter que fazer um trabalho mais rápido e tudo mais. O que não tá errado, porque eles têm que dar produtividade, né? Mas quanto mais nós, mais nós, como é que fala, aproveitarmos a ferramenta, o multímetro, mais resultados nós vamos ter. Então, assim, sempre que possível, é legal a gente tá medindo, tá conferindo, pra ver se é aquilo mesmo que vai resolver o problema, né? E pra isso, nós separamos dois multímetros aqui. Um multímetro mais simples, tá? E um multímetro automático, tá bom? Que é um pouquinho mais preciso, um pouquinho melhor. E nós vamos falar um pouco das funções aí, desses multímetros, e o que a gente usa realmente durante o nosso dia a dia, tá bom? Eu vi que o pessoal aí já tá entrando na live, já tá chegando aí de novo. Então, vamos ver se todo mundo tá escutando o áudio legal, tá bacana. Dá mais um oi aí, Fê. Fê. Acho que já. Acho que já. Bom, galera, pra quem não sabe, eu só tenho a usada nessa gravidade técnica. Na página do Facebook, fizemos uma postagem, tá? Preciso entrar lá, curtir, compartilhar e marcar três amigos. Técnicos ou pessoas que podem ter interesse na área, ok? Automaticamente vai estar concorrendo ao suporte de bisturi, que tá aceitando o técnico, exclusivo. É a base do bisturi. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar, Fê. Quer dizer, tá aqui? Tá aí, ó, em cima. Ah, tá aqui, ó, aqui. Valeu. É só marcar três pessoas, curtir e compartilhar, se já tá concorrendo. Aí, pessoal, ó, uma basezinha assim, tá? É um item simples, tá? Mas que agrega grande valor na nossa bancada. Tanto pra fazer raspagens, quanto pra fazer aí alguns cortes precisos. Então, é um item muito essencial que eu tenho hoje em dia na bancada e que me auxilia o tempo todo, o dia inteiro eu uso. Então, nós escolhemos aí fazer esse item justamente porque ele vai ser muito útil e a gente quer que vocês lembrem aí da servida do técnico todos os dias, todos os minutos. Beleza? Bom, então tem que curtir, compartilhar e marcar três amigos, Fê. Legal. Tem que curtir a página também, né? Não sei o que vai usar a página, mas não vai. Legal. Bom, então, vamos começar? Eu não gosto de enrolar muito, né? Esse nosso início, a gente já deu os recados. Vamos lá. Então, o primeiro multímetro que nós vamos mostrar é esse simples aqui, ó, da Rikari. Que é um multímetro comum aí durante o dia a dia aí da bancada dos técnicos, tá bom? Nós escolhemos ele porque não é nem o mais barato, nem o mais caro. É um multímetro simples de boa qualidade, vamos dizer assim, certo? E aqui, nesse multímetro, eu gostaria de mostrar pra vocês os testes mais comuns que nós fazemos na bancada. Tanto pra quem está iniciando os reparos básicos, quanto pra quem já vai fazer e executar alguns testes aí na placa do aparelho, tá bom? Então, vamos lá. Esse multímetro aqui é um multímetro que eu tenho faz bastante tempo. Ó, vou baixar aqui, ó. Tá dando pra ver legal? Então, é um multímetro que eu já tenho há bastante tempo aí e eu trabalhei durante muito tempo com ele, mas muito tempo mesmo. Inclusive, até o teste de condução reversa nos iPhones, eu sei até hoje de cor, esse multímetro aqui, tá? Que é 470, 720, 720, 1400 e pouco, aí depois volta. Aqui, 470, 720, 720. Que cada multímetro desses simples vai ter um teste de condução reversa diferente de um outro multímetro. Por eles não serem tão precisos, tá bom? Mas o que eu quero mostrar pra vocês? Bom, o teste de condução reversa é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Nesse ladinho aqui, tá até um pouquinho apagadinho, esse multímetro é antigo pra caramba. É aquele teste ou de BIP ou de diodo, tá bom? Só que existe uma diferença desse teste, tá? De BIP ou de diodo. Por que existe essa diferença? Por causa que os parâmetros dentro dos multímetros deveriam ser diferentes pra um teste e pra outro. Nos multímetros que tem esse teste em conjunto, tanto o teste de diodo quanto o teste de BIP que são juntos, o que que acontece com esses multímetros? Eles não testam direito a queda de tensão, não pegam direito a queda de tensão. Por quê? O teste de BIP é um teste de resistência, tá? E um teste de diodo é um teste de queda de tensão, pra medir a queda de tensão naquele local. Que é a queda de tensão que o próprio diodo está gerando ali na placa, certo? Então, por causa disso, que esses multímetros mais simples, eles não são tão precisos, tá? Então, você pode pegar diversos esquemas aí na internet, mostrando como é que faz essa condução reversa, esse teste de diodo invertido, e o valor não vai bater com o que está dando aqui, tá bom? Porque ele faz um teste de resistência também. Mas, de qualquer forma, independente de ser separado esse teste, ou ser junto, igual esse multímetro aqui. O que que esse multímetro faz? Ele vai emitir uma corrente elétrica do nosso positivo, vou colocar aqui, até o nosso negativo, vou colocar aqui do lado, ó. Ele emitindo essa corrente elétrica, ele vai conseguir fazer a leitura da resistência daquele local ou da queda de tensão daquele local. Quando a resistência é baixa, ou a queda de tensão é baixa, no caso desses multímetros aqui, o que que acontece? Ele bipa. Esse multímetro está até rouco, ó. De tanto usado. Por que que ele bipa? Porque tem uma resistência baixa. Ou seja, abaixo de, se eu não me engano, 70 ohms, ele já começa a bipar, tá bom? Então, sabendo disso, nós temos diversos componentes na placa que nós podemos tirar como base este bip para falar que o componente funciona. Por exemplo, uma bobina. Uma bobina, normalmente ela vai estar funcionando quando passar corrente para o outro lado, quando transmitir a corrente para o outro lado, tá? Lembrando, existe um jeito certo de se medir a bobina, mas esse daqui é o mais comum, o mais prático, certo? Para ver se o filtro está funcionando, se uma bobina está funcionando. Agora, e se eu for testar um capacitor e ele bipar entre as duas pontas, ó? Quer dizer o quê? Que esse capacitor está em curto, tá? Ele não deveria transmitir energia de uma ponta do positivo, ó, para o negativo. Ele não deveria transmitir essa energia e bipar. Então, sabendo disso, o capacitor pode estar ruim, tá bom? Então, este teste aqui, ele é muito válido para medir se está transmitindo energia elétrica do positivo até o negativo, tá certo? Até uma trilha se mediria assim, ó, a trilha de um ponto a outro bipou, funciona. Não bipou, a trilha não está passando corrente adiante, certo? Um conector, é muito comum, por exemplo, o pessoal fazer teste em conectores dessa forma também. Para ver se de fora do conector até lá dentro nos pontos atrás dele, bipa, para saber que está funcionando. Ou tem outro jeito também que o pessoal usa a condição reversa, que é colocar o positivo no terra em qualquer lugar ali da placa, tá bom? E o negativo vai aonde você quer medir. Ou seja, esse negativo aqui indo aonde você quer medir, o que vai acontecer? Se der qualquer valor aqui, quer dizer o quê? Qualquer valor, tá? Quer dizer que a corrente elétrica foi passada para dentro da placa. Agora, quer dizer que o circuito está funcionando? Não, aí já precisa de um teste comparativo deste valor com a placa funcionando. Tá bom? Então, eu mostrei o teste de bip e diodo neste multímetro. Vamos fazer a mesma coisa no outro multímetro automático que aí depois a gente abre para perguntas. Vamos ver? Ó, vou tirar os cabinhos deste daqui. Vamos pegar aqui o multímetro automático. Ele tem até menos locais, ó, para colocar ali, certo? Vamos colocar aqui o positivo e o negativo. E eu vou colocar no teste de bip, diodo, resistência e capacímetro. Tudo junto no mesmo local. Aí, pelo botão, eu vou selecionando, olha, o que que eu quero. Tá aparecendo aqui em cima qual o teste? O teste de resistência, o teste ômico, tá? Eu vou selecionar aqui de novo, ó. Já me apareceu aquele teste que parece um sinalzinho de Wi-Fi, né? Que é o teste de bip. Olha lá, ó. Esse teste de bip aqui, ele mede a resistência do local. Tá bom? Não é a queda de tensão. Tanto que aqui deste ladinho, ó, vem um... Dá para vocês verem aí um símbolo ômico. Aqui, ó. Dá para ver, Fê? Calma aí. Levantar um pouquinho só assim. e agora melhorou, será? E se acender a luz dá para ver melhor? Não. Não, pague aí. Aí, ó. Piorou, não? Melhorou? Então, bom. Aqui em cima tem o teste ômico junto, tá? Porque ele mede a resistência. Este multímetro, como é muito mais preciso, ele acaba tendo também o teste de diodo que vai medir a queda de tensão no local. Tá bom? Então, sabendo disso, é diferente as medições. Então, o teste de condição reversa ou de diodo invertido tem que ser um teste de diodo para ele ser preciso. E um teste aí de uma tria, por exemplo, a gente acaba colocando um teste de bip que facilita bastante a nossa vida. Tá bom? por causa daquele efeito sonoro que você não precisa ficar olhando para o multímetro. Mas seria igual, por exemplo, se a gente colocasse um teste de diodo. Porque se eu colocar aqui para medir uma trilha, se a trilha estiver funcionando vai dar um valor próximo a zero. Deu 0,005. 0,004. Ou seja, quer dizer que a corrente elétrica passou do positivo até o negativo sem nenhum impedimento. Tá? Ela transpassou de um lado para o outro. Só que eu quero que vocês entendam que mesmo esse multímetro sendo mais preciso, ele não fez nada diferente do outro. Ele fez o quê? Emitiu uma corrente elétrica do positivo até o nosso negativo. E a partir do momento que ele emitiu essa corrente elétrica e fechou o circuito, aí ele vai dar o resultado para a gente no display. Tá bom? Então eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida? sobre esse teste? Ou sobre o que é esse teste? Porque aí a gente acaba tirando essas dúvidas e melhora aí o posicionamento de cada um na bancada. Né? Manda aí a dúvida que a gente responde, William. É... Ele perguntou se eu estou em casa e não... Já estou na hora, já. O Eric perguntou se o ideal seria uma escala separada. Acho que continuidade e de outro. Sim. É assim, olha só. Seguir o ideal justamente pelo fato de que a condução reversa acaba ajudando muito a gente a descobrir se tem um defeito na placa. Tá bom? E... É informação. Tendo informação você consegue achar onde está o defeito. Então, sim. Separada é melhor. Tá bom? É o ideal da gente. Tá? Os multímetros analógicos sinceramente, ô Hélio, eu não utilizo um multímetro analógico. A última vez que eu vi um multímetro analógico na minha vida foi lá no meu curso técnico há 15 anos atrás. Sinceramente, eu não utilizo. Tá bom? Tá bom? Olha, posso te falar pra você, William, que não é a mesma coisa. Tá bom? Ela funciona bem, a de 50. Eu uso uma de 50 aqui na minha bancada. Porém, pra você executar trabalhos com a solda maior, um local maior, você vai necessitar de uma ponta do ferro mais grossa. então o mínimo que você vai ter que fazer é comprar outra ponta do ferro. Pode ser uma ponta daquelas tipo faca, tá? Ou uma ponta daquela curva pra você usar a lateral dela que é a mais grossa pra você conseguir fazer uma limpeza numa placa com uma malha ou então soldar, por exemplo, um ponto de solda maior. Tá bom? Porque a pontinha mesmo do ferro de solda às vezes ela não pega tão bem, tá? Só pra locais muito pequenos, pra de 50 barras. Então, assim, funciona, só que você vai ter que se adaptar. Tá bom? Wagner perguntou se você sim de multíduo aí cara tem que ver na bancada. Aí eu te pergunto, Wagner, depende de qual trabalho você faz. Por quê? Se você faz um trabalho, por exemplo, mais simples, onde você precisa medir uma trilha, medir um conector, tá bom? Medir um botão, ele atende. Medir uma bateria, ele atende muito bem. Agora, se você já vai começar a fazer o separado em placa, já vai se preparando pra pegar um multímetro com escalas separadas, que ele vai ser muito mais preciso e vai acabar ajudando muito você durante o dia a dia. Tá bom? Mas eu falei que o multímetro ele é um da X-Ball TNT 180L. Ele é bom para o trabalho. Olha, esse multímetro eu nunca peguei o manual dele na mão, tá? Então, por eu nunca ter pego o manual o manual dele na mão, eu não sei te dizer o quão preciso ele é, tá bom? Mas eu já tô vendo ele aqui e ele é um multímetro bem simples, tá bom? Deixa eu só ver uma imagem dele aqui pra mim, rapidinho. Ó, esse multímetro, ele tem a escala de BIP e de diodo junta, em conjunto. Então, ele não vai ser tão preciso. pra fazer todos os testes mais comuns, mais simples, ele vai servir muito bem pra sua bancada, tá bom? Mas o problema é quando você chegar mais pra parte da placa, um pouco mais a fundo, aonde o teste de pontos reversa vai salvar a sua vida. Quer ver? Uma situação que eu passei hoje, tá? Os clientes, eles, muitas vezes, mesmo sem logistas, eles acabam não entendendo muito bem o funcionamento dentro do aparelho. Então, eu nem discuto algumas coisas se o logista chega falando pra mim no balcão, mas o logista chegou pra mim com um iPhone 6S Plus falando que o CI de touch não funcionava, tá? Eu falei, não, tá bom, passei o preço e fui fazer o trabalho. Mas eu sei que não existe CI de touch no iPhone 6 Plus, tá? No 6S Plus. No 6S Plus realmente não tem um circuito integrado de touch, por exemplo, um Meson, um Pumlos, como acontece no 6 Plus, como acontece no 6, como acontece no 5S, tá? Então, sabendo disso, o que que eu fiz? Eu fui medir a condição reversa do nosso FPC e achei uma linha de alimentação alterada, tá? Com a condição reversa, tá bom? Usando exatamente esse mesmo multímetro aqui. Então, se não fosse a condição reversa, eu iria precisar fazer o quê? Abrir o esquema elétrico, identificar todas as linhas, tá? O que cada uma faz pra ver se elas estão executando realmente aquela função dela, tá bom? Com a condição reversa num multímetro um pouquinho melhor, você acaba pulando etapa, tá? É lógico, é sempre bom você entender como é que funciona, sim. Só que o trabalho mais rápido, ele acaba pulando uma etapa, tá? De analisar, de olhar e ver o que cada linha faz. Eu já fui direto pra falar que comparei o teste de condição reversa que dá nesse multímetro aqui com o teste que eu tinha marcado, tá bom? E achei a linha de 5.7 volts em curto, tá? Aí, o que que eu fiz? Achei ela em curto, fui lá, injetei tensão e achei um capacitor ruim. Ou seja, em 5 minutos eu consegui resolver um problema que se eu pegasse inteiramente aí o esquema elétrico, canalizando e tudo mais, provavelmente eu poderia demorar 10 ou 20 ou até 30 se eu não conhecer muito bem aquele aparelho. Então, os testes mais precisos eles acabam encurtando o tempo de trabalho, tá bom? Os multímetros mais simples, mais precisos, tá certo? O Leão, eu pergunto, se daria pra fazer os mesmos serviços? É, a iluminação é trocar a ponta. Sim, se você substituir a ponta de acordo com o serviço que você for fazer, você consegue executar basicamente os mesmos serviços, tá bom? Lógico, não vai derreter com a rapidez que derreteria o 75 watts, mas ele funciona, tá bom? Dá pra trabalhar, tá bom? Se você estiver com pressa e não puder esperar a troca pelos 75 watts, então, dá pra trabalhar tranquilamente. Eu trabalho com um desses 50 watts aqui na minha bancada, tá? porque os multímetros, eles só vão até 15 mega, esses multímetros. Agora, por exemplo, quer ver um detalhe? Este multímetro aqui só vai até 15 megas, tá? É o range de atividade dele, tá bom? Então, ele é mais fraco, ele não pega valores maiores por causa do circuito interno dele. Agora, este outro multímetro já pega o dúbido, já pega 3 mil, já pega 3 mega de valor. Então, neste caso, por exemplo, eu conseguiria pegar valores maiores. Então, é um multímetro mesmo que não tem a capacidade pra suportar mais do que aquilo. É igual, por exemplo, eu pegar um multímetro desse daqui e for medir, quer ver, ó, aqui ele tá falando que vai até 600 volts. Eu acho que ele frita, se eu colocar 480 volts nele, tá bom? Ou então, aqui, cadê a alternada? A alternada vai até 600 também. Se eu colocar 480 volts alternada aqui, eu acho que ele frita, acho que ele não aguenta. Mas, se fosse uma voltagem, uma tensão maior ainda, se eu for medir aí numa rede elétrica de alta tensão, ele não aguentaria, porque ele é fraco mesmo, tá? O material que ele é feito, os componentes dentro dele, não atinge esse rege, tá bom? O... O Denilson perguntou se o multímetro vice-VC99, se eu recomendo. Olha, eu não usei, tá? Então, assim, eu vejo falarem muito bem desse multímetro. Eu vejo o pessoal falar que ele é muito próximo do DT17N da Sunshine, tá bom? Então, sabendo que os profissionais que eu vejo recomendando esse multímetro são profissionais aí altamente renomados no mercado, que eu já vi muitos deles fazendo isso, Por exemplo, Davihack, Natsel, já vi muitos deles que usam esse multímetro e já mostraram esse multímetro em ação, eu falo, olha, recomendo, tá? Porque eu vejo que eles têm um range de atividade muito bom e uma precisão muito boa, tá? Legal. Desculpa. Bom, vamos à próxima, vamos ver se surge mais alguma dúvida, né? Lógico, mas vamos ao próximo passo, ao próximo teste, que é um teste muito comum da galera que ela tá fazendo, que é qual? O teste de tensão de corrente contínua. Então, eu vou virar aqui, ó, teste de tensão em corrente contínua. O que ele faz? Ele mede quantos volts tem no local, ou seja, se o aparelho não tá carregando, normalmente ele deveria chegar à tensão aí do carregador. Então, se o aparelho tá conectado a um carregador de 5 volts, ele tem que chegar a 5 volts. Se ele reconheceria turbo, muitas vezes ele vai mostrar a 9 volts, tá? Ou 12 volts, depende do aparelho. Então, como é que a gente faz esse teste? Uma ponta do multímetro vai no terra e a outra ponta vai aonde você quer medir. Ou seja, eu poderia pegar aqui, ó, o negativo e colocar no terra. Tá, coloquei no terra. E eu pegaria o positivo e colocaria onde eu quero medir. Por exemplo, no capacitor, por exemplo, na trilha que tem que chegar a 5 volts, por exemplo, na trilha que tem que chegar a 5.7 volts do meu display, por exemplo, na trilha que tem que chegar a 1.8 volts do meu botão power, tá? Então, uma ponta vai sempre no terra e a outra ponta vai diretamente no local, tá? O que você quer. E assim, você vai ter a tensão dada aqui, ó, na tela, tá bom? Igual, por exemplo, se eu pegar aqui a minha ponte e conectar, ó, positivo de um lado e negativo do outro, o que vai acontecer? Vai mostrar quantos volts eu tenho na minha ponte, tá bom? Ó, 4.2 volts, tá certo? Então, sabendo disso, você vai medir lá negativo no terra e positivo onde você quer. Esse teste vai servir para dar N funções aí do aparelho, tá bom? Até para medir se uma bateria tem a carga necessária para iniciar um aparelho, também, mesma coisa, tá? Porque uma bateria tem que ter uma carga mínima de 3.8 volts, então, a gente vai precisar executar esse teste muitas, muitas vezes, tá bom? Não adianta nada você chegar lá e trocar um conector se a bateria do cliente está zerada ou está com 2 volts. Você vai colocar para carregar e você vai achar que o aparelho está com carga lenta porque ele vai aparecer um consumo de energia bem pequenininho. Ou então, você vai conectar para carregar e ele nem vai mostrar carregando porque a bateria não está ativada. Então, é de suma importância fazer as medições. Esse teste aqui, ele é essencial para todo mundo desde o básico até um reparo avançado, tá bom? Que vai ajudar muito a galera durante o dia a dia. Não deixem de medir. Agora, e esse teste aqui? Esse teste aqui tem diferença de multímetro? Não, nenhuma. Vou tirar esse multímetro aqui. Vou pegar o mais simples agora. Vamos pegar o outro. Ó, vamos colocar um multímetro mais simples. e vamos colocar no teste de tensão de corrente contínua. 20 volts. Aquele é automático. Se teste mais volts, ele já vai medir. Menos volts, ele já vai medir. Esse aqui vai medir de 20 volts para baixo. Tá bom? E aí, a gente vai lá e mede de novo minha ponte. Vocês viram quanto deu de tensão no outro multímetro? Vocês vão ver quanto dá nesse daqui, olha. Então, vamos ver se tem uma precisão diferente. Esse daqui, ó. tem uma precisão diferente, sim. Porém, funciona do mesmo jeito. Tá? Então, a divergência aqui foi mínima, foi muito pouca. Então, um multímetro desse para fazer esse teste é excelente. Tá bom? Para fazer o teste de BIP, também excelente. Tá? Um multímetro desse. Agora, para trabalhos mais precisos, já não. Beleza? Então, vamos ver se a galera tem alguma dúvida aí. deu para entender como é que faz esse tipo de teste, pessoal? Normalmente, é só negativo no terra e positivo onde você vai medir. Já vai apresentar a tensão que você quer, tá? Que deveria apresentar ali naquela linha. Não apresentou a tensão? Tem alguma coisa de errado. O conector não está funcionando, a trilha não está funcionando, aí nós podemos estar fazendo a medição. Tá? vamos ver aí se o pessoal tem mais alguma pergunta, Fê? Meu celular não está caindo na tomada de 5,6 volts, nem nas 20,6 volts, mas no SB até eu não acho que não está caindo. Ó, fala aí, Fê. Bom, se não está caindo no próprio carregador, só nas entradas USB. Muito estranho. Então, a sua fonte está ruim, não é nem o cabo. Tá? Pelo que você passou da gente, ó, a fonte da tomada não está funcionando, mas quando você tira o cabo e coloca na TV, ele funciona. Ou se você usa outro cabo, poderia até ser seu próprio cabo. Tá bom? Agora, pelo que você falou da gente, é bem difícil estar fazendo análise. eu aconselho a estar utilizando um equipamentinho desse daqui, ó, que ele vai mostrar a tensão e os amperes aqui nesse display. Tá bom? Aí você vai ver quantos amperes está passando por este equipamento. Desse outro lado aqui a gente conecta o cabo, ó. O cabo vai desse lado e desse lado aqui vai na tomada que você quer. Tá bom? Que aí você vai ter certeza se ele está carregando mesmo ou se ele está mostrando, carregando e não carrega. Também tem essa. Ou carregando lentamente. Também tem essa. Tá? Então, esse teste aí você poderia fazer a medição se tem voltagem pelo seu carregador. Se o seu carregador estiver passando voltagem, então, opa, peraí, será que pode ser o meu conector, será que pode ser meu cabo, tá? E a TV? Passa só voltagem e não passa corrente, por exemplo? a gente poderia estar analisando também. Já precisa ser um pouco mais minucioso nesse caso, tá? Daniel, o multímetro e o fluxo é o que é utilizado na construção reversa e nas longas, né? Sim. Não só a construção reversa. Acho que todos os valores de aferição são utilizados por fluxo. É, é porque eles são, a fluxo é a referência mundial e o multímetro. E na China se usa muito o fluxo. Então, eles tiraram como base esse multímetro que é a referência mundial, tá? O fluxo 15B já é excelente, agora tem o fluxo mini, que também é excelente, custa um pouco mais barato, tá bom? Também dá as medições bem precisas, tá bom? Agora, sempre que vocês comprarem um multímetro, leiam no manual qual que é a taxa de tolerância dele, por quê? Se a taxa de tolerância dele for 10%, a gente tem que respeitar esses 10%, tá? Ah, era pra dar 500 e deu 545, tá ruim a minha linha? Não. 10% pra mais ou 10% pra menos, tá tudo certo, ou seja, eu tenho um range aí de 450 a 550, tá? Enquanto são reversa. E as tensões, a mesma coisa, tá? É que nas tensões não dá muita divergência, então a gente não se apega tanto a isso, tá bom? Vejo alguns técnicos fazendo o teste de algo de 4 pontos usando uma bateria com um LM de 3.1, não, 3.67, no lugar da ponte de mão do carro. Pode prejudicar a medição? Não. Funciona da mesma forma, tá? O que eu aconselho em si é você usar o que for mais fácil pra você. Por exemplo, se você tiver duas fontes na sua bancada, você pode deixar uma dando carga enquanto a outra você faz esse teste, tá bom? Agora, e se você tem uma fonte só e você precisa ficar dando uma choque numa bateria enquanto faz esse teste? Nessa outra situação, a bateria seria muito viável. Agora, isso vai depender muito do que você quer durante o seu dia a dia. Existem muitos jeitos de se fazer os mesmos testes, tá bom? E cabe a você desistir qual que é o mais fácil pra você, tá bom? Agora, tem alguns outros sistemas em si mostrando como fazer um SIC, tá? Que é um capacitor em check. O que você quer pra fazer exatamente o método Kelvin? Só que com dois multímetros. Esse teste é mais preciso do que o método Kelvin feito pela própria fonte, tá bom? Ele é mais preciso, mas mais preciso com pouca coisa de divergência. Então, o teste da fonte vai funcionar do mesmo jeito. Tá certo? Aí, ó, tem o GTD em focel aí, ó. Ele falou que tem um Sunshine, porém não é automático. Às vezes, vão medir no resistor e ficam sem saber se está na escala correta. Um automático seria melhor? Um automático seria mais fácil do GTD. Sem um automático, você precisa realmente olhar no esquema elétrico e ver lá. Ele tem 2.2K? Então, você vai colocar na escala aqui, ó, de 20 pra baixo, tá bom? E se ele tiver 1K? Então, a escala de 2K vai medir de 2.000 pra baixo. Então, já facilita, tá bom? Já vale a pena. Tá? Essa é só a escala aqui, mede? Mede, só que vai mudar o lugar da vírgula, tá bom? Aqui muda o lugar da vírgula, o pontinho, tá certo? Dá pra ver, quando eu mudo? Dá, ó. Isso aí. Então, um multímetro automático só fica mais fácil, mas não deixa uma precisão maior ou menor. Isso depende do próprio multímetro e não dele ser automático ou não, tá certo? Boa noite, Jaciane. Jaciane chegou agora. Coloca lá desde o começo que tem bastante explicaçãozinha legal aí, tá? Bom, pessoal, essas são as funções básicas aí pra gente estar trabalhando com multímetro. É lógico, ainda tem escalas de corrente, tá bom? Tem escalas ômicas, tem capacímetros em alguns multímetros, tá? Tem medidores de temperatura, tem hertz, tá? Pra você medir uma frequência em alguns outros multímetros, tem muitas outras funções. Mas não vamos falar tudo de uma vez, porque se a gente falar tudo de uma vez, também é muita informação de um jeito, de uma hora só, né? É uma horinha de live aqui no máximo e a gente precisa estar sempre mostrando um pouquinho de cada vez que é pro pessoal absorver e colocar em prática, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do conteúdo, o conteúdo de hoje foi tanto pra quem já está iniciando, quanto pra quem já está fazendo reparo em placas. Tem informação dos dois lados hoje em dia, tá certo? E eu, a gente quer manter essa linha, por quê? Nós não podemos nem abandonar a galera que está começando, nem abandonar a galera que já conserta. A gente tem que fazer o pessoal que está começando evoluir e fazer o pessoal que já conserta a placa continuar melhorando o seu trabalho dia a dia. Então, nós vamos tentar manter essa linha de falar um pouco pra cada dentro dos temas aí durante o dia a dia, tá bom? Até vou dar uma ideia aqui pro Fê, vamos ver se a gente coloca aí uma enquete em alguma das redes sociais, não sei qual que fica melhor, pra ver qual que é o tema que a galera gostaria aí na próxima live. Que aí, um tema mais voltado aí a gente faz a próxima também. Pode ser uma boa, tá bom? Que hoje eu cheguei aqui na central e o Fê falou, ah, hoje você vai falar sobre o multímetro. Eu falei, poxa, de novo? Mas aí a gente vai, eu sei que é sempre interessante pro pessoal e é legal a gente estar compartilhando. Pessoal, se vocês gostaram aí do conteúdo da nossa live, deixem um like aí, deixem um joinha, que ajuda muito a informação chegar pra mais técnicos, tá bom? Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve, que se inscrevendo e ativando o sininho, você vai estar sempre recebendo novidades, tá bom? Então, sempre que a gente colocar um vídeo, chega a notificação aí pra vocês, pra vocês não perderem nada, tá bom? Pra quem ainda não conhece os nossos treinamentos, nós temos aí os treinamentos online, aonde você vai poder assistir a distância às aulas e praticar aí na sua bancada, tá bom? Os treinamentos online, eles estão sempre sendo atualizados, inclusive tem bastante coisa aí pra gente colocar no nosso treinamento online, que ainda tá em edição, tá bom? Então, vocês vão ter acesso a esse treinamento durante um ano, tá? Então, vocês vão poder assistir, reassistir quantas vezes vocês quiserem as aulas e além de assistir e reassistir muitas e muitas vezes, vocês ainda vão receber essas atualizações durante um ano. Ou seja, o curso nada mais é do que uma assinatura anual, aonde você vai receber informações dia após dia. Fora ainda ter a gente aqui toda terça e quinta fazendo live, tirando dúvidas, ajudando o pessoal, o que é o mais importante aí pra vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse do nosso treinamento online, tem um link aí na descrição do nosso vídeo. Também, pra quem tiver interesse no nosso treinamento presencial, vamos deixar o número aí, Fê, do treinamento presencial, você coloca aí no chat, que aí o pessoal entra em contato pra quem quiser fazer o treinamento presencial. Ó, aqui agora a gente tá na sala do nosso treinamento de reparo em placas, ó lá, dá pra ver um pouquinho da sala, né? Nas bancadas. E nós temos a sala do treinamento básico também, pra quem está iniciando, tá? Hoje tá em aula e não dá pra mostrar, mas a gente mostra, tem várias fotos aí, vídeos na sala de aula aí também, com os equipamentos mais tops que a gente tem no mercado, bancadas individuais, tudo pro aluno ter a melhor experiência aí durante o dia a dia, tá bom? pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, vocês são campeões aí, só de estar até essa hora da noite estudando, vendo o vídeo, tentando adquirir um pouco mais de conhecimento, um pouquinho de conhecimento que a gente tem pra passar pra vocês, é um prazer aí, imenso ter vocês assistindo, justamente porque eu sei que vocês estão aqui buscando conhecimento, buscando estudar, e vocês merecem evoluir cada vez mais. pessoal, a gente vai ficando por aqui, quer dar um recadinho aí pro pessoal, Fê? Bom, o vídeo, eu soube, tira a tela original, só serve colar a tela original, se eu não era aberto já é fácil, tem live com o professor Pablo, sobre descolar tela, tá? Já exemplo, aí, 1 a 5, 2016, se não me engano, tela original, ele tira e não viu, beleza? Procura aí, tem ele. Agora, eu gostaria de falar, William, se você pegar um aparelho bem colado, mas bem colado mesmo, onde a galera exagerou de cola, é mais difícil do que o original, olha só. Então, assim, existem casas e casas, mas é legal, a gente tá sempre praticando, que se você treina, pelo menos num aparelho que você descola e cola várias vezes, quando você chegar no original, ele vai ser mais duro, com certeza vai ser um pouco mais duro, mas a sua habilidade, você saber onde encaixar a espátula, em colocar lá, ou a carta de bagagem que você usa, ou a espátula fininha, ou então, o raio-x, saber aonde pegar em cada tela ali, essa experiência que não tem preço, tá? Bom, pessoal, de novo, espero que vocês tenham gostado de verdade, ficamos por aqui, vamos ver qual o vídeo que a gente vai colocar ainda sábado, nem sei qual o vídeo que a gente vai colocar ainda sábado, mas sábado provavelmente tem vídeo novo aí no canal do Central também, fiquem ligados aí, que todo sábado a gente coloca um videozinho novo também, beleza? Valeu, pessoal, ficamos por aqui, até a próxima, boa noite aí pra vocês. Boa noite, até a próxima.